Música 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 E aí E aí Eu vou te dizer que a água é um problema que eu estou fazendo um papel, um número de número que eu vou abrir. Não é que vocês estão aqui, é que eu sou meu trabalho. É que vocês todos me conhecem. Eu estava em Ramnagar, eu estava em tudo. Hoje eu estou fazendo isso. o 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